Cara, isso aqui é um boxe Mano Como é que vocês conseguiram isso? Mano Não falei? Deve, deve Agora até eu quero ver São três, é a coleção é Não, você não fez isso Você não fez isso, Luana Você não fez isso, Luana Caralho, velho Põe aí, põe aí Tá que pariu, mano Mas eu não sei se era ele, tá inteiro Minha dúvida é, tá inteiro Tá, meu Explica do que que é isso aí Explica pras pessoas, que que é esse álbum Explica Isso aqui é deftones, porra Isso aqui é foda pra caralho Nossa, eu fiquei na galeria do rock pra procurar esse negócio Imagina ele na galeria do rock Mas tinha na galeria? Vem cá, Luana Vem cá, meu Calma, é muita emoção Cara todo Eu não achei Eu acho que quebrei uma balança Mano Esse disco é muito foda, mano Explica Dois discos que foi te pôr no Youtube, cara Esse tá inteiro Deve tá, Luana Não, porque se tivesse a galeria do rock eu não ia importar É verdade Mede tá fácil Govalona, o que é isso Vamos lá, vamos lá ajudar proaze Você não explicou porra nenhuma do seu Ah, não, mostra ai, mostra ai Esse aqui é o É, mostra ai com o Deftones, vamos lá. Essa aqui a música é foda. Essa aqui é foda, essa é foda. Essa aqui é uma destruição, mas essa é foda. Essa é foda. Essa é foda. Essa aqui tem um clipe foda. Essa aqui é foda. Tudo foda. É que eles lançaram um álbum agora em 2012, mas se não, esse aqui era o último. Essa aqui é uma coruja. Tem a letra. Vou cantar. Cara, é branco. Ah, detalhe, está escrito aqui. Aqui, olha. Nossa, eles estão tão perto, né, meu? Limited Edition White Vinyl. A vinil branco. Alta qualidade. Nossa, mano. Inclui o download do álbum completo. Caraca, velho. Vamos ver. Nunca vi. É vinil branco? Puta que pariu, mano. Nossa, olha isso que lindo, velho. Caralho. Nossa, meu. Meu, a gente vai mostrar isso pra galera. Ninguém tem aqui no Brasil isso aqui, acho. Ninguém tem no Brasil isso, cara. Caralho. Caralho. Perfeito, pena que não dá pra mostrar as veias do disco, cara. Dá, dá assim, ó. É que aqui não tá saindo. É, eu sei daqui, daqui eu vejo. Você consegue? Meu, é branco do vinil, cara. Mano, a gente vai bombar, cara, com visualizações. Passaram então. Vinil branco. Não entendo, cara. Ah, eles têm, eles têm. Tem um vídeo de papel, cara. Meu, muito da hora. E o outro também é branco? Não sei, eu não vi. Muito foda, mano. Caralho. Meu, sem necessidade. A Luana não precisava ter feito isso. Se ela desce os carinhos... Já tava bom. Tava bom. Você vai comprar os seus 4 carinhos, cara. Não, mas é sério, cara. Tá bom. Olha aí, ó. Vem pra pegar. Vem pra pegar. Vem pra pegar. Não é para de mamar essa porra, mano. Mano, é perfeito, cara. Pega aí, meu. Para de filmar. Você tá ligado que tem mania de abrir as coisas agora, né? Abre as coisas na hora. Tipo, você compra um box de DVD. O cara vai lá, abre, mostra como é que é. Especialmente bem. É nova onda. É legal com isso. Poderia, velho. Poderia, velho. É, mas... É só... Ai, caralho! Olha aqui, ó. Não, é só passar aqui, ó. É? Não, não. Não vai estragar? É que eu falo. Agora tá mais molhado. Não, não tá, não. Esse aí é papelão duro. Nossa... Caralho! Quantas pistas você comprou essa moneta? Cinco. Tô faltando uma, cara. Olha essa capa, cara. Que cor é esse aí? Não, esse aqui eu acho que não é meu, cara. Esse é preto. A Cindy pisou no meu pé, cara. Califórnia. 1888. Ué, é vermelho, ué, não? Não é, não. É... É preto. Mas é da hora, cara. Muito louco, hein. É do... coisa do Andrew? É o disco, tá tocando. Meu Deus! O negócio toca sem pôr no aparelho, velho. Passa a unha assim, né? Eu tenho até medo de encostar. Tá sujo, ó. Foi uma reportagem de vininho hoje, cara. Ah, olha, olha. SPTV? SPTV. A mulher vai ter contra o colecionador. É. Que que ele só lava os colecionadores? Tudo os viola. Tudo os tontos. Eu tava falando que... Tem... Vinícius? De até... 400 contos de antigo. Os caras falam. É. Colecionadores. Devolve a minha coleção, Leandro. Ó... Aquela...